da União do Mato Grosso. Com a palavra, V. Exª. Boa tarde a todos os deputados e deputadas. Faço uso da tribuna hoje para tratar de um assunto de extrema relevância que envolve a saúde pública da minha cidade, Cuiabá, capital do Estado do Mato Grosso. Sr. Presidente, está instalada uma verdadeira quadrilha para assaltar e roubar o dinheiro da saúde pública da cidade de Cuiabá. Hoje, Sr. Presidente, infelizmente, mais um secretário de saúde pública da administração do atual prefeito Emanuel Pinheiro foi preso por suspeita de corrupção. E não é um caso isolado. Somente na administração do prefeito atual da capital são oito secretários presos ou afastados por suspeita de corrupção. Somente na saúde, três secretários presos ou afastados por suspeita de corrupção, oito operações policiais dentro da saúde pública da nossa capital. Portanto, não é um caso isolado. É a corrupção institucionalizada dentro da prefeitura de Cuiabá, entranhada dentro da administração, o que faz, na verdade, que a atual administração de Cuiabá seja a mais corrupta e a mais incompetente da história do município de Cuiabá. E, certamente, a administração mais corrupta dentre todas as capitais do nosso país. Não há como o atual prefeito se esquivar da sua responsabilidade, dizer que não sabe, que não é com ele, que ele não conhece, porque não é apenas um. São dezenas de casos de suspeita de corrupção. Portanto, subo essa tribuna para pedir aos poderes constituídos desse país, que tem como obrigação a proteção do dinheiro público e cuidar do cidadão, para que atuem de forma firme para impedir que estes desmandos continuem acontecendo na capital matogrossense. O cidadão cuiabano está sofrendo com uma saúde precária e com o seu dinheiro sendo desviado de forma tão evidente. Usarei aqui a minha atribuição como parlamentar do Estado de Mato Grosso para solicitar a todos os poderes constituídos que façam a devida interferência, que usem das suas atribuições para proteger Cuiabá e o povo cuiabano de tanto desmando. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Fábio Garcia. Próxima inscrição, deputado Luiz Luchimori, do PSD do Paraná. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, costumo dizer que...